Bom dia galera, hoje vamos mostrar como troca a tela do J7 Pro, primeiramente vamos colocar ele na separadora, deixa ele, deixa um minutinho ali, se for aquela nova, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma cuidado aqui embaixo com o colete de voltar. Vamos lá. Aqui eu costumo pegar uma fita, coloco, coloco, seguro, deve ter perigo de furar não, vou colocar aqui abaixo, nós vamos desconectar. Aí retiramos o excesso, sempre fica um pedacinho. Aqui eu costumo pegar uma fita. Fazemos a limpeza, desconectamos a outra tela. Não sei se está sem carga, vamos ver. O aparelho está sem carga, vamos conectar no carregador. Vamos ver. O aparelho está sem carga. Quem está aqui para dar uma olhada? Eu acho. Se tiver para gastar mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Provavelmente uns 2, 3 minutinhos para aparecer 1, 2% de carga. Provavelmente uns 2, 3 minutos para aparecer. Vamos ver se já liga. Provavelmente uns 2, 3 minutos para colar. Provavelmente uns 2, 3 minutos para aparecer. Provavelmente uns 2 minutos para aparecer. Provavelmente uns 3 minutos para aparecer. Teste de extensura de proximidade, ok, pronto, agora é só Passarmos a cola, tirarmos essa lateral do ser de garantia do fornecedor E antes de colar, a gente sempre tira o excesso Tá cheado, né? Não, vai viajar no final de semana, o que você acha? Tá cheado Não, vai viajar no final de semana, não vai viajar no final de semana, o que você acha? Vamos lá. 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 Deixa eu carregar no aparelho. Valeu, galera. Vamos lá.